É preciso entender que a vida não é aquilo que é postado nos stories, e sim o que fica fora do alcance das câmeras, das entrelinhas. A vida é a ansiedade antes da festa, os dedos sujos enrolando brigadeiros, o frio na barriga antes da entrevista de emprego. A vida é o abraço no pior momento, a descoberta de que somos mais fortes do que imaginamos, a cura gradativa que só o tempo proporciona. Legenda Adriana Zanotto